É importante a comunicação entre os pais e filhos na família. Se essa comunicação for sincera e aberta, todos se sentirão à vontade. Sentir à vontade com conversas abertas, sem barreira e preconceito. Quando isso não acontece em casa, obriga os filhos a extravasarem suas necessidades com outras pessoas. Família significa conversas abertas e falar a verdade. Não deixe seu casamento acabar. Lute sempre por ele. E a comunicação é um ponto muito importante para ajudar na superação das crises. Dê aos filhos a oportunidade de cuidarem de suas próprias coisas para serem bons maridos e boas esposas. Ensinem os seus filhos desde já a fazer coisas pequenas dentro de casa. Arrumar o seu quarto, lavar uma louça, barrer uma casa, a cuidar do outro, para que futuramente sejam também bons maridos, boas esposas. Por isso que essa comunicação é muito importante, até mesmo na educação dos nossos filhos e na relação conjugal entre o esposo e a esposa. Nunca se esqueça disso. Comunicação na família é importantíssima. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.